Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Somos ricos de saúde, na falta de exposição, que Deus sempre nos ajude Não deixe faltar o pão, cada dia é uma batalha, procurando a salvação Acendo a vela que não falha, agradeço em devoção Vou na fé Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Cada passo em meu caminho, piso com convicção, sei que não ando sozinho Tenho amigos de montão, na derrota ou na vitória Sou parceiro de questão, sempre trago na memória, quem me estendeu a mão Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Somos ricos de saúde, na falta de exposição, que Deus sempre nos ajude Não deixe faltar o pão, cada dia é uma batalha, procurando a salvação Acendo a vela que não falha, agradeço em devoção Vou na fé do Senhor Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Cada passo em meu caminho, piso com convicção, sei que não ando sozinho Tenho amigos de montão, na derrota ou na vitória Sou parceiro de questão, sempre trago na memória, quem me estendeu a mão Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar a proteção dos heredos, da força do meu orixá Na fé, vou na fé do Senhor Não me canso em louvar A proteção do serês Na boca do meu Se abençoar